Oi pessoal, o vídeo de hoje está super legal. Preparamos, há pedidos, um treino eficaz e completo de apenas 10 minutos para você fazer aonde quiser. Você só vai precisar de uma toalha ou colchonete e não pode esquecer da garrafinha de água para se hidratar, hein? Vem comigo! Mas antes de começar o nosso treino, eu tenho um super aviso para vocês. Aqui temos uma playlist só de atividade física de todos os tipos que vocês imaginarem para praticar em casa ou aonde você escolher. Não esquece, dá um pulinho aqui e confere todas. Bom, a sequência completa consiste em 1 minuto de exercício para 30 segundos de descanso. Nesses exercícios, nós vamos englobar todo o corpo, ou seja, vamos pegar membros inferiores, membros superiores e abdômen. Agora o primeiro exercício, você vai agachar e vai dar dois passinhos para um lado e dois para o outro voltando. Esse é o deslocamento lateral. Esse exercício será feito por 1 minuto. E aí, gente, está contando. Isso, então vai para um lado e para o outro, mantendo sempre o quadril na mesma altura. Se cansar muito, muito mesmo, pode dar uma subidinha, mas continua o passinho. Vou baixar de novo. Segura. Está pesado, está subindo, coxa, glúteo. Pode subir um pouquinho. Uma variação, tá? Para quem está iniciando. Não pode parar. Vou baixar de novo. É isso, um minuto. Bom, o segundo exercício, eu vou utilizar os membros superiores junto com o saltinho, ou seja, vai pegar membros inferiores. Como eu quero que todo mundo faça, se você tem algum problema no joelho, você pode só dar uma passada ao invés de saltinho. Então, eu vou demonstrar aqui como pode ser essa variação. E, para quem tem condicionamento físico, já pode utilizar o exercício com o burpe. Vou mostrar as duas formas, tá certo? Antes, eu vou prender o cabelo, senão eu vou ficar descabelada, né? Bom, na lateral, você vai utilizar um colchonete ou a sua toalhinha. E você vai até o chão. Esse aqui é o movimento mais simples. Para quem tem problema no joelho e não pode saltar. Se você tá achando fácil, vamos lá. Fez, voltou, saltou. Fez, voltou, saltou. Percebam que eu agacho primeiro, ponho as mãos no chão, salto, volto e salto novamente. Ai, não acredito. Tá moleza. Vamos fazer com o bump agora, ó. Olha o bump, encostei no chão, voltei, voltei. Um minuto, hein? E aí, aproveitem esse descanso para beber água. E por isso que eu peço a toalha. Olha isso, gente. Eu já tô molhada de suor. E nós vamos entrar agora no quarto minuto de treino. Lembrando que o descanso faz parte do treino também. E é importante que execute ele também, tá? Vamos agora aproveitar o colchonete e fazer o abdominal remador. Também vou dar duas opções. Pra quem é iniciante e pra quem já tá com nível acima, mais elevado um pouquinho de treinamento. Vamos lá. Vamos marcar um minuto e eu vou fazer o remador completo, tá? Braços estendidos. E eu vou trazer os pés pertinho das mãos. Esse é o remador completo. Um minuto desse abdominal, gente. Pega a parte superior e inferior do abdômen. Se você estiver fazendo e não conseguir executar por um minuto, você pode trocar e deixar as pernas flexionadas, subir e puxar aqui, ó. Desceu, subiu. Só não vale parar, hein? Na volta, estende os braços e desce devagar. É um minuto, gente. Agora vamos continuar no colchonete e vamos para o treino de membros superiores. Dar continuidade ao apoio de frente, junto com o treino de tríceps e costas. Primeiro exercício, você pode só se posicionar, como se fosse fazer o apoio de frente completo aqui. Eu vou colocar para iniciantes, com os joelhos no chão e pernas cruzadas. Então, desceu, voltou, leva uma mão lá na frente. Desceu, voltou, leva a outra. Vai realizar esse movimento por um minuto. Se você achar que está fácil esse apoio, você pode tirar os joelhos do chão. Desceu, voltou, levanta. Desceu, voltou, levanta. Joelho no chão agora. Cruzar as pernas e realizar o mesmo movimento. Desceu, subiu, tirou um braço. Desceu, subiu, tirou o outro. Bom, ainda no colchonete, nós vamos aproveitar e descansar um pouco membros superiores. E vamos usar três grupos musculares. Vamos trabalhar coxas, glúteos e abdômen. O movimento é esse aqui. Deixou os braços estendidos, veio, trouxe o braço lá atrás, pontinha dos dedos para fora, eleva o quadril lá em cima, contrai o glúteo, volta e realiza novamente. Aqui está indo coxa, aqui eu contraí glúteo. Pode parecer complexo. E se realmente ficar difícil, para quem está aí, eu vou aceitar que permaneça um minuto fazendo apenas a extensão de quadril aqui, ó. Só se ficar muito difícil, tá? Mas o ideal é que utilize tudo junto. Abdômen, coxa e glúteo. Quando eu subo, meu corpo fica uma prancha, fica retinho lá em cima. Faço a extensão total do quadril. Deixando com que o glúteo contraia lá em cima. Bom, agora nós vamos trabalhar coxa localizada. A gente começou misturando um pouco para entrar em coxa e glúteo e agora a gente vai trabalhar só a parte anterior e interna da coxa. Basta deitar, vai estender os pés lá em cima, pontinha, o pé vai estar em flex. E nós vamos fazer extensão de joelho, abriu, um, dois, desceu. Um, dois, desceu. Um, dois, desceu. Nesse movimento é a parte anterior. Nesse é a parte interna da coxa. Lembrando de deixar a lombar bem coladinha no colchonete. Pontinha do pé para baixo, sempre para baixo. E permanece no movimento por um minuto. Bom, tentamos realizar exercícios para todo o corpo. E para finalizar, a gente não podia deixar de trabalhar as panturrilhas. Então, em qualquer superfície que tenha um batente ou escadaria, você pode fazer esse exercício. É super simples. Vai deixar a pontinha do pé apoiada e vai descer o máximo que você conseguir, sem tirar a pontinha do pé do chão. E sobe. Desceu e sobe. O máximo que você conseguir subir, você vai subir e fazer com que a panturrilha se contraia lá em cima. Por um minuto, você vai fazer esse exercício. Se achar que está pesado fazer completo, pode fazer do meio para cima. Mas quando descansar, volta a fazer completinho. Lá embaixo, lá em cima. Lá embaixo e lá em cima. Gente, eu suei, viu? Lembrando que esse treino pode ser feito em um circuito só. Mas se você tiver mais tempo, pode fazer ele duas vezes. Ou seja, 20 minutinhos e até três vezes. 30 minutinhos. Haja fôlego, hein? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like para a gente saber se vocês gostaram. A gente também quer sugestões de vídeos para a gente gravar para vocês. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para o YouTube avisar quando chegar novo vídeo por aqui. Um beijo e até o próximo. Deixa eu só passar esse ventão aí. Ok, gente, eu tô morta. Vamos para o próximo.